Oi gente, aqui é o Isa, e o Gê no vídeo de hoje é esse aqui, no... Nossa, a bicha coloca dor e meia aqui, e eu fico tipo, já, ó, uma hora do ratinho dançando dor e meia Nossa, mentira, e povo, hoje eu estou aqui no Thor, ô menino, sai da minha visão Gente, olha quantos pontos eu estou, olha quem dá Oi gente, aqui é a Bacilhante, que é youtuber, ou seja, Roberto Gente, eu estou com 9.217 pontos Sim, e eu cheguei no final, agora eu vou estar com mais Nossa, que triste, a gente não vai pôr mais escudo Bom, povo Gente, eu estou no celular da minha mãe, e o Dorime está no meu celular Estamos usando o 3 celular Ai meu Deus, eu desloguei aqui Dorimo Nossa, eu dou em medo Meu Deus, a Coca-Cola está aqui Coca-Cola, vem cá Vou te beber Coca-Cola, vem cá Coca-Cola É povo Então a gente vai se inscrevendo, deixando o like, compartilhando aí Like, gacha tuber, 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 tuber Yeah Bota aquelas músicas lá Aquelas músicas Já vai, já vai Pera, não vou é só esse aqui mesmo Toma mais isso, mais isso, mais isso É Dorimei em cachorrês, gente Quem quer Deixa eu mostrar pra vocês, tá gente É só a entrada mesmo Por enquanto é só a entrada Estamos jogando Tower aqui, né E povo, a gente Eu não consigo passar na primeira fase Mas tudo bom Eu vou gravar uma hora E hoje eu encontro uma inscrita aqui E um beijo pra inscrita Gente, eu acho uma menina Que eu não lembro o nome dela Mas ela é inscrita Um salve e um beijo pra ela Então, né Você tá prestes a acabar o tempo? Eu já tô pesquisando aqui uma coisa, tá? Bota aquelas músicas lá Que falou até a gente não dançar e cantar Eu amo elas Gente, é muito legal Umas músicas aqui Que é pra você não cantar e dançar Só tá ali parada Tudo bem Gente, é muito legal Eu acho essas músicas Se vocês conhecerem Eu e a pessoa na vida real aqui, né Comente aí Mas que não vão conhecer, né Que não sei Gente, mãe, tá já a Goiás Não fala localização pro povo Não fala a rua O nome da rua Nossa, claro Eu conheci o nome da rua Eu sei o nome da minha rua Da nossa rua, né É, não Da minha Porque a sua é outra rua Ai, não Aqui tem a esquina Ah, ah Não, gente Agora eu começo a dançar aqui, né Gente Gente, hoje ela já tava dançando Ai, meu Deus Cai Vai ser pro pro Noob Nós tava no pro Por isso que não tava conseguindo passar Oxe, beijo Tu clicou no negócio Tirado o negócio Parabéns, hein Happy birthday to you Happy birthday Pera, deixa eu abaixar o volume Povo, olha a primeira fase Rosinha Faz tempo que eu não posto vídeo É, eu quero ver vídeo, tá, bicha A oficial da Lala entrou No caso da minha amiga, gente O oficial da Lala Ah, também chega Oxi Nós, gente Nós é uma música Povo, nós é uma música Talvez porque você esteja no celular da sua mãe, doida Como? Meu Deus Não, mas eu também consegui Caramba, gente Desiste Desiste Peraí, povo Vou dançar a pena Pra você Desiste Gente Peraí Que eu tenho que fazer uma merda Aqui Ai, eu vou essa parte aqui, ó Ó, gente Minha favorita É A minha não é Eu tô entrando aqui Eu tô lá, eu acho que mesmo Tá vendo Eu tô entrando A rodaí Oh, 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 a rodaí Soa Oh, o polvo aqui Eu ganhei um hamster Pouco cesto, você não viu Ganhei um hamster Um porquinho da outra E eu tenho meu coelho de sempre A rodaí Soa, olha aqui Eu preciso que tudo Estou separado Ó, gente Quem gosta de Barbie Girl Pouco, tem gente que fala que Barbie Girl é pra Patricinha Rosa Rosa é a cor de Patricinha Mas não é não Rosa é uma cor linda, tá? Sim, eu não gosto muito Mas eu acho bonito Eu acho lindo, maravilhoso Mas eu fui pra Barbie Girl Então não liguem O povo tá tendo treta aqui Treta é a news Você apagou as mensagens? Como é que eu vou ver? Ele apagou o quê? O povo, a gente tá tendo treta aqui Então não percebam nada Não liguem Mas o povo vai Eu amo treta Eu quero saber, Isa Gente, quanto da treta é 2020? O povo Uma vez a gente tava na fumaça, né? E o que aconteceu? A anta Chamada Eduardo Ai, Jesus Começou Que quase quebrou no nariz Quase quebrou o nariz da pessoa Aí tinha um cara lá Chamada Marido Que ele Ele O Eduardinho Ele falou de bêbado Coisa lá Aí Ele teve uma treta Não, pera É o Gordo Safado É Gordo Safado Olha o que o Eduardo mandou Por que? Por que? Por que o Eduardo vai morrer? O Eduardo que mandou isso aqui Por que ele mandou isso? É porque eu também não sei Ah, é por causa do negócio da bola Mostra pro povo, ó gente Peraí Deixa eu ligar a câmera aqui Pouco Pouco aqui Não mostra meu cara não, tá? Aqui estamos nós, linda e plena Na pessoa ali Aqui, ó Vou ler pra vocês Mandou os dedos do meio Três dedos do meio Aqui, ó Eu vou falar como que tá Exatamente aqui, ó Tá ali Quando você vir Você vai tá morto Uma figurinha de faca Que eu peguei pra mim O dedo do meio E um murro Creto Gente, o Fabrício me falou isso aqui, ó Antes, ó Eu vou mostrar como é isso aqui, ó Gente, olha aqui, ó O Eduardo falou que vai me matar E aí, o que vai fazer com esse menino? Eu tô aqui uma bolinha dele Eu nem bati nele Ele falou que vai Quando ele for eu voer na sua casa Ele vai me matar Com faca Ele mandou Quando ele mandou o dedo do meio Pra mim no WhatsApp Ele mandou que quando eu vim aí Ele mandou também Ele falou Quando você for vir aqui Vai estar morto Ele mandou uma foto Com uma faca Que que eu faço? Eu não tô vendo Eu preciso ver Eu mandei Eu apaguei Então, né, Fabrício Desse jeito Tá feio Nossa, eu morri Depois eu vou conversar com o Eduardo Bota aí Conversar com o Eduardo Falar com ele Ele viu Ele apagou a mensagem Apagou a mensagem Apagou a mensagem Sei lá Um, dois Deu, falei Não, para Você apagou a mensagem Como é que eu vou ver? Ele mandou Ele mandou lá As coisas que eu li pra vocês Nossa Mostrei que tem pessoas que já estudaram isso aqui, gente Ah Mostrei que tem pessoas que já estudaram isso Porque é Eu estou gravando Eu estou gravando Povo Se inscrevam aí no canal Dá like Né Se vocês não gostarem do vídeo Não tem problema E gente Mas o importante é que vocês gostem Gente Passa no meu canal também Porque eu só tenho 11 inscritos Gente, eu só tenho 11 inscritos Passa no canal dela Vai estar aí na descrição Olhem a descrição E nós sabe também E eu acho que eu descobri uma coisa Que a gente acha que vocês não gostam de mim Então É porque Tipo, ela já tem um canal dela faz muito tempo E ninguém se inscreve, né? Então E teve 6 mil inscritos falando ao vídeo E só teve o like que eu Que eu mesma li E o like que eu li no celular da minha mãe Então, povo Se vocês não gostarem Não precisam fazer isso Larga de ser mal educados Né Porque isso deixa as pessoas Tipo, tristes também Se vocês são haters Vocês magoam o sentimento dos outros Vocês não tem sentimentos Vocês não tem coração Não tem sentimento Não tem nada Nada de bom Então não façam isso com as pessoas Isso magoa elas Deixa elas sistem E talvez elas Daí vai, às vezes, dar treta isso aí Então, né Tipo, deu treta ali Deu treta aqui, povo Pronto, gente Olha, gente Bom, mas vamos continuar A gente não vai falar Porque eu tô meio rouca aqui, né? Eu tô rouca De tanto tempo e tá E a pessoa tá ali Então a gente vai ficar só com a música Eu vou digitar Pra coisar Não, melhor digitar não Vamos cantar rolo Mas a gente vai ficar calado às vezes Porque a gente vai ficar concentrado aqui É, porque a gente tá jogando o jogo da concentração, né? Ah, não Eu caio tudo Que bom Ai, meu Deus Molhei o celular Nossa, parabéns, hein? Eu vou jogar o celular Ai, meu Deus Minha câmera Com o escrito Pronto Cheguei em um lugar Cheguei 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 Meu Deus Agora passei Porque tem uma skin de NM ali Deixa eu ver aqui Se tá, gente Eu vou morrer aqui Se a Natasha Não, bicho Gente, qualquer Gente Gente Qualquer pessoa Que ela vê Não tem acredito nisso A pessoa não é a Natasha Panda Gente, qualquer pessoa Que tá vestida de NM Com o chapéu de Panda Ela pensa que é a Natasha Panda Tá, não é a Natasha não Tô controlando, tá? Mas, gente Thanks Mas, gente Eu queria tanto jogar Com a Natasha Panda É meu sonho Mas, eu já pensava Se a Nath foi escrita da Isa Nath Eu sou sua fã Se você foi sua fã Se você foi escrita da Isa Provavelmente ela não vai ser Eu sou a primeira vez É, provavelmente Mas, eu sou a primeira vez Se eu ver a Natasha Não Eu vejo a notificação direitinho Daí tá lá Natasha Panda Eu corro Eu corro 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 Com a notificação E já vai assistir, né? Ela é super fã da Natasha Eu não Gente, eu não Eu sou mais fã da... Não tem nenhum like Nenhuma vigilização Nenhum comentário Mas, eu não comento nada Eu só deixo o like Gente, eu gosto dos vídeos Da Melzinha Mel E do... Não, quando eu vejo Só tem um... Não, tem um milhão de likes Quando eu vejo Vídeo da Melzinha Mel Gente, eu vejo a Mel Tem só um... Só um... Porque eu sou a segunda vez Vídeo da Mel Gente, eu amo a Melzinha Mel Eu sou a primeira Aos meus vídeos A Melzinha Mel Chegou notificação Da Melzinha Mel Eu já tenho que assistir Nossa, youtubers Sendo fã de youtubers, né? Muito óbvio Mentira Muito óbvio Meu Deus Polvo Não, não dá O polvo É muito Cara, eu não consigo Passar na primeira fase Dorime Olha o que eu falei no chat Dorime Não, pera Eu senti uma coisa muito boa aqui, gente Cadê essa? É uma balinha Balota Polvo Ué Ah, não Meu Deus Gente Vocês gostam de Dorime? Eu gosto mais ou menos Mas a maioria das vezes Eu não gosto Meu Deus Começou o novo partido Eu nem vi Jesus Vamos ver se a gente Chega no final Agora Eu já caí no Polvo Eu caí no primeiro bro Coloquei Dorime Aqui Silencia um pouco Tá muito alto Eu falei aqui no chat Coloquei Dorime Aqui Nossa senhora Pô, essa pessoa é louca Ela ama Dorime Dorime Quando ela vê Dorime Se ela conhecesse o Dorime na vida real Mas provavelmente não Gente, tá tendo treta Gente, tá tendo treta Milagre Milagre Faz festa A primeira fase é fácil Faz festa É fácil a primeira fase Ah Nossa O cara falou Amiga 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 Gente, eu caí tudo Ela tava lá na fase Tente não cantar Não dançar Tente não dançar Vai Música do tiktok Tá, gente Nossa Que ótimo Nossa, eu desliguei o celular Vai, vai Vai, anda rápido Anda rápido Vai, vai, vai Deixa Por que a senhora não deixou a primeira música Tá, a primeira aí Não é aquela Essa aí Deixa Essa aí é só o início Ah, tá Gente, eu tô pra cair hoje Eu não tô pra passar Como eu falei pra vocês Eu tô noob que nem a pessoa Meu Deus Tô na segunda fase Nossa, a garota Saiu tipo Como escorrega Tipo Escorrega Ah Ah Deixa eu fazer um rádio de ouro Neon Que bom Nossa Não quero nada Obrigada Pô, eu prefiro A noob Como é que se escreve Como é que se escreve abelha do Adopt B Inglês ou português Português A A Não, pera, abelha 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 Ei, mas ela nunca vai trocar Ela nunca vai trocar Ela nunca vai trocar Sabe Não, pera, abelha Abelha E mais E mais Gente, hoje eu tô noob Gente, hoje eu tô mais noob que a pessoa Pronto Agora ele pula bastante Cliquei e pulou Pronto Melhor Melhor Cliquei e pulou Não Clicou Não Esse aqui fica não E eu tipo Minha carinha pra ela Tipo, é Pô, é sério Eu não consigo Passar Eu estou desistindo De passar Gente Vai jogar outro jogo, né? Não Porque eu ainda tô Eu vou tentar Eu vou tentar Ainda passar aqui No tower Não vale cantar Eu dançar Não vale cantar Eu dançar Não vale cantar Eu dançar Uhul Cheguei Vou jogar Dotmi Povo, hoje vamos estar em live Eu quero tentar fazer live, povo Porque eu nunca fiz live na minha vez Vamos pra Dotmi Não, não A Dotmi é o lugar perfeito Live, bicho Não, não Pra tu é, né? Porque pra mim não é não Afinal, eu nunca fiz uma live Vou fazer pro canal Pão de Queijo Gacha Tuber Gente, eu tenho dois canais No celular da minha mãe Que é o Pão de Queijo Gacha Tuber O texto que eu vou gravar agora Se vocês forem inscritos No Pão de Queijo Gacha Tuber Ou Na Doce de Leite Gacha Tuber Que é o atualmente Gente Gente, o nome dos canais dela É só de comida Vocês perceberam? Dois de Leite Gacha Tuber Que é o meu doce favorito E Pão de Queijo Gacha Tuber Que é o meu Comida de sal A comida Do café da manhã É a minha favorita Mas o comido Gente, eu quero falar pra vocês Eu não gosto de pão de queijo Você não vive Vivo sim Eu tô aqui vivendo Olha Povo Se inscreva aí, né? Deixa o like Compartilha E eu estou conseguindo Passar o milagre De Nossa Senhora Oi, oi, oi Pique, pode te dar um banho nela? Claro O que que a pessoa tá vendo ali? Nada Hum Não Hum Deixa eu ver o que que você tá vendo Ok Gente, a pessoa está vendo Gacha Life Mas tudo bom E gente, falando em Gacha Life Vai ter uma nova série Vai se chamar Os Elementos Gente, eu criei mesmo Eu não copiei de ninguém Não vem falar que eu copiei do povo Tá, gente? Eu não copiei de ninguém Hum Hum Tô pistola com vocês, hein? Povo Ó Assim, essa nova série Eu ainda não vi Eu só entendi Eu só fiz Não é mesmo Eu só vou fazer mesmo A série Já dei spoiler Do nome da série Foi mal, gente Calado Eu estou concentrada Ai, quase Quase que eu Nossa, cara Por que eu fui falar? Pô, vovô Que vazado Vazei Vou olhar aqui Se algum youtuber Está jogando Se a Natasha Pantá Estiver jogando Eu jogo na hora Se ela estiver Com coisa bloqueada A famosa Está jogando A Bia Está jogando O Kauan Está jogando O Klik Está jogando O Thales Gente Para quem não sabe O Thales Era meu antigo amigo Só que ele parou De ser meu amigo Só porque eu falei Que eu era rápida Zera Rápido no que? Na corrida Ai, Carol Não é mais Comforo Lovato Bia Gamer Ninguém A Natasha A Natasha Quer saber mesmo Ela está online Ela está online Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Agora Rápido Ela só está online Ela não está jogando nada Ela está jogando nada Ela está jogando nada Ela está jogando nada O meu seguidor Deixa eu ver Essa pessoa que eu estou seguindo Essa menina Essa menina Ela não é a Natasha Panda Tu sabe, né? Meu Deus A lua da Dora É com N Nossa senhora Que besta Ela ficou offline Ela estava online É a primeira Gente, o que está acontecendo? Olha que linda A skin que ela está Normal Nossa, aquela snack Nossa, gente Olha isso Nossa, eu preciso entrar No local dela Olha que o nome de vizinha Nossa Eu tenho o rosto da Natasha Meu rosto da Natasha Que ela está usando agora E o rosto que ela usa também Ai, gente Eu amo essa música Pô, vocês amam o vídeo long, né? Vídeo longo hoje Hoje Vamos ter vídeo longo Pô, não sei se eu comprovo Mas que eu vou juntar mais dinheiro Você está jogando a Dot Me? Estou Tem algum problema? Gente, é raro Gente, é raro jogar Dot Me Eu vou ficar cuidando disso mesmo Gente, olha os pets Que dá pra mim fazer Não tem problema nenhum Gente, olha os pets Que eu tenho repetido Três Londres E dá uma Londra Não Tá, eu te dou Não, eu vou fazer nenhum Gente, eu tenho Ó, eu vou falar os bichos Que eu tenho pra vocês Não, vai demorar um ano Não vai não Eu vou falar um de cada Gente, eu tenho um Robin Tenho três, né? Outras Dez mil Tenho esse daqui O meu ainda não passou nenhum Tem uma galinha Deixa eu ficar aqui com o meu cachorro Gente Tá quase Aí eu vou ficar Eu tenho dois búfalos Dois gatinhas Gente, essa gatinha eu nunca vou trocar Porque a minha gatinha que morreu Aí eu tenho um pintinho Isso aqui Eu tenho isso Três lobos Coisa Quatro ratos Cinco coisas E eu estou sorteando Isso daqui, né? O inscrito quer entrar no jogo Eu vou dar esse macaco Quatro coisas E isso Olha, tem gente aqui Ó, ela tem um coelhinho Não, já tem Já sei Menina Troca a Milly Nossa, ela rejeitou Gente Meter um dragão Olha Bicha Olha Olha Está jogando Tá bom A gente falou um segredo Aqui pra ela Ninguém pode falar Bairro Que, 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 que Que, que Pera Que é aquela menina Meu Deus A Lari Gamer Uau Me dê salve Gente É a Roberta Olha É, sou eu Sério Eu vou fingir A Lari Gamer Aqui Para ver se o povo acredita Sim, gente Ela se fingiu De Lari Gamer Gente, o povo Não está mandando Troca Porque a coisa Mas se Se tiver Pedro Rico Isso é Pera É, Pedro Vamos iniciar o vídeo Bem aqui Gente Nossa, já me mandaram Trade Vamos ver O que que essa garota Vai ganhar No Lari Gamer Uma abelha Rico, hein Que, que Que, que Ela vai ter Não vale a pena Nada disso Gente, vale a pena Um ovo quebrado Gente, vale a pena Pô, vou tentar Aqui trocar Uma moto E um ovo quebrado Por uma abelha Fica aqui Com o meu bichão Neguei Neguei Vamos ver O que que a Xuxu Vai ganhar de mim Uma beza Adiciona Adiciona mais coisa Adiciona mais coisa Ela vai resultar Isso Isso Troca 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 Ela resultou Aí, ó Me mandaram Trade Me mandaram Trade Que que você Troca Moxa 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 Pode ser um gato E dois cães Nossa senhora Vai cagar Dois cães Um gato Gente, o povo é interesseiro Vocês viram que ninguém Tá mandando Troca aí Gente Um abelho Um gato Um cão E outro cão Por um balão Gente, isso aqui vale Não, isso aqui vale Gente, mo Não, ele aceitou Gente, nunca vale Quer saber? Vou dar só o gato Sou Vou dar um cachorro Não, pera Não, pera Não, pera Não, pera Olha Gente Quando eu troca isso O povo gosta De novo essa garota Eu quero ir feliz Agora o balão de novo Não O que ela tem? Ela tem um panda vermelho E tá tentando trocar um balão Vou botar isso daqui Eu não queria sair para a garota Menina O que você tá pensando Minha filha? Gente Não vale a pena Ela é muito besta Estou sem palavras Estou sem palavras Gente, eu quero O que você quer Minha companhia? Não Aqui é menina Tá, gente Eu vou cuidar aqui dos meus cachorros Porque, gente Ele tá quase Virando adulto Olha, gente Meus cãos Adultos Adultos Jovem adulto Nossa Você já tem Quanto cachorro Vou fazer cão neon, gente Gente, ela vai fazer cão neon E eu vou fazer Esse daqui neon Pet neon Ah, não Vou largar a mão Eu vou fazer pet neon Gente, eu vou ser a dona dos pets neon Porque eu botei muito, muito Pet neon A gente vai pôr o nome de Yuna Com certeza Ah, não Isso é o 3 Pô, vou Meu Deus O 3 tá voando Olha isso Pessoal, olha isso Meu, te mandaram o 3 Sai xixu de novo Gente Garota, tem xixu de tudo Bato Não Não Isso dá pra conseguir no ovo A abelha é com robô Então não aceita Vou ver se eu tô ali Aconselhando a pessoa Aí, eu mudei aqui Gente, eu tô com 32 minutos de vídeo Esse hambúrguer eu já tenho Eu vou fazer parte 2 Agora Agora